Fala aí pessoal, sejam todos os caras muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui com vocês Mais um conteúdo muito top, mais um script muito, muito legal Pra esse jogo aqui que se chama Blade Ball, beleza? E bom rapaziada, no script de hoje eu vim trazer pra vocês diversas opções Ele tem várias, várias coisas muito legais E eu vou estar mostrando todas elas pra vocês, beleza? Então o link do script tá aí na descrição Se você é novo no canal já se inscreve E deixa o likezão aí pra ajudar o canal, beleza? E bora lá rapaziada, aprender sobre esse script, beleza? Bom rapaziada, então aí o script é da Heads e Hub, beleza? Pro jogo Blade Ball Muito, muito interessante E aqui a gente tem diversas opções, beleza? Eu vou estar mostrando todas elas pra vocês Aqui a gente tem Mine, Shop, Player, Visual e Authors Aqui em Authors a gente não tem tantas coisas aí Só algumas informações, né? Aqui a gente tem aí 29 wins e 121 kills Aqui a gente pode dar também um Hand and All Codes, beleza? Pra gente indicar todos os códigos que tiver disponível aí no jogo pra gente Aqui a gente pode abrir umas caixas grátis, beleza? Muito, muito interessante Aqui em Visual a gente tem o Asp Ball, beleza? Que a gente vai dar um Asp aí na bola lá no jogo, ó Como vocês podem ver E também vai mostrar qual é o alvo dela Aqui a gente tem o Asp Living Players, beleza? Que são os players aí no jogo, ó Que estão participando da partida agora E qual que tá sendo marcado pela Ball, beleza? Bom, aqui em Player a gente tem o Walk Speed do nosso personagem Que vai aumentar a nossa velocidade Por exemplo, é só ativar aqui o Walk Speed E bora testar pra ver se realmente funciona Já deu uma aumentada marota na minha velocidade Eu posso aumentar ainda mais Vou estar colocando 171, rapaziada A gente fica super, super veloz Mas eu vou estar deixando desativado E aqui em Shop, rapaziada A gente tem várias coisas bem interessantes A gente tem aí o Auto Open Crate, beleza? E o Open Box aí manual e automático Aqui a gente tem o Inter Season, beleza? Auto Play Time e Reward E alguns extras que a gente tem Auto Spin Will E Climb Play Time Climb Dialogging E Climb Dialy Rewards, beleza? Então, muito bom deixar ativado A gente sempre vai pegar aí O que tiver disponível pra gente E aqui, de mais importante A gente tem o Mine Onde a gente tem o Auto Parry Vou desativar aqui, né rapaziada? O AFK Pra gente poder participar da próxima partida A gente também tem o View Parry Area Esse fica no chão E o View Span Area, beleza? Esse fica no nosso personagem Mas essas duas opções Podem ficar desativadas Que não vai estar mudando em nada, beleza? Só ativar o Auto Parry Que vai estar funcionando perfeitamente Aqui a gente tem o Curve Ball Direction, beleza? Recomendo aí vocês deixarem Random Que assim a gente vai atacar a bola Para uma posição aleatória Pra driblar o outro player, beleza? Aqui em Método A gente tem aí Random Moments, beleza? A gente pode ativar também Muito, muito bom E aqui em Farm A gente tem aí Auto Farming, beleza? Esse aqui serve para teleportar Direto para a bola Assim que ela for acertar na gente, beleza? Mas tem uma grande chance aí De ser banido por Reporting, beleza? Como já o próprio nome diz E além de Teleporting, né? A gente tem o Walking Que é voando também Aqui em Ball A gente tem Look At Ball Walk Toot Ball Algumas opções para players, beleza? Spam também Send GG em chat Good Functions, beleza? E Auto Vot Aí fica de critério de vocês O Auto Vot ou o Auto GG O que vocês decidirem Aí, beleza? Bom, então agora a gente vai estar participando Da próxima partida, rapaziada E eu vou estar mostrando para vocês Como que funciona perfeitamente Esse Drea, né? Está ganhando aí a partida Toda hora Mas agora é a vez da gente Beleza, rapaziada? Vamos desativar essas duas opções aqui? Na verdade a gente pode até deixar ativado Ou desativado Não sei, rapaziada Acabei de ser derrotado aqui Porque eu estava fuçando aqui, né? Porque eu não sei, rapaziada Se eu deixo ativado ou desativado Acho que eu vou estar deixando Desativado mesmo Para a gente testar Esse script Focou em mim, rapaziada? Bora ver Não funcionou, rapaziada Não sei o porquê Vou estar ativando só o Auto Parry Com o Auto Farm Para a gente fazer um teste Bom, rapaziada Ativei aí o Auto Farm Vocês podem ver Que ele é muito, muito atrapalhado, rapaziada Não entendi muito bem Vamos ver se a gente vai conseguir Fazer alguma coisa E a gente foi derrotado também, rapaziada Esse Auto Farm É muito, muito bugado Mas a gente conseguiu acertar aí a bola Algumas vezes, beleza? Mas enfim O script é esse aí Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o likezão aí Para ajudar o canal Não esquece também De deixar aquele comentário Bem top, beleza? Que eu vou estar lendo Comentário de todos vocês Me dando coraçãozinho Para o comentário de vocês Mas enfim Muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gads